Eu vou perguntar de anime agora, você lembra de algum anime, tipo que tinha robô gigante policial, passava na Fox Kids na época? Estão fazendo muito bem, Bad Labor, combatendo crime com estilo, a seguir na Fox Kids. Você fazia uma policial, que ela ficava como assistente, e ela era bem séria, tipo, e o nome da série se chama Plataebo. Caramba, eu dublei isso? Dublou. É engraçado que eu lembro de alguma coisa assim, que você falou de robô, né? É, robô gigante, eu acho que foi os animes que você dublou. Caramba, eu lembro disso. A dublapédia tá dizendo que foi em 89 até 1998, então... Eu acho que você dublou na década de 90, sim. Não, gente. Não, não sou eu, então. É sim, meu. Porque eu comecei a dublar em 95? Não, é que a Fox Kids é dos anos 90. A série é de 80, só que passou aí nos anos 90. Mas a dublapédia não é... não é 100%... pode ser que ela tenha errado também, né? É, também, é verdade. Eu reconheci a voz dela. Olá, padastro. Mas eu lembro de um desenho assim, de um anime assim. Engraçado. Tá ouvindo também alguma coisa assim na minha memória, mas... Com algum artifício visual. É, é... É, é... Porra... É, mas... A gente precisa da coisa. É, mas... 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 Obrigado.